Música Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E dessa vez galera, vamos jogar LEGO The Hobbit Cara, esse jogo galera, ele tá, eu ainda não joguei, tô jogando agora pela primeira vez Ele tá dublado, dublado em português do Brasil, velho Vamos ver como que está a dublagem dele E o outro LEGO que saiu, o LEGO Moves, ele tava apenas legendado, esse tá legendado e dublado Olha o Frodo Isso aqui é a casa do tio do Frodo É mesmo, olha ele lá, maldito velhote Escrevendo Oh! Beleza Pressione qualquer tecla Tá, as dimensões Acho que as dimensões aqui tá de boa na lagoa Carregar jogo Eu não tenho jogo, como é que eu vou carregar jogo? Nenhum jogo de LEGO Ah, então tá bom Então tá, então Novo jogo Compartimento vazio Beleza, quer mesmo salvar? Quero Vamos ver como é esse jogo do LEGO O LEGO, a franquia do LEGO geralmente traz jogos excelentes E eu acho que esse não vai ficar pra trás Eu espero que o som do jogo esteja bom Não esteja muito alto Tentei colocar o LEGO 4 Meu querido Frodo Uma vez você me perguntou se eu havia lhe contado tudo sobre minhas aventuras Caraca, que fera Começou há muito tempo Em uma terra muito distante Da leste Havia a cidade de Valle Pacífica e próspera Pois essa cidade ficava em frente às portas Do maior reino da Terra-média Erebor Fortaleza de Tror A Terra dos Anões Rei sob a montanha O mais poderoso dos senhores anões Sua linhagem estava segura nas vidas de seu filho E seu neto Todos deveriam reverenciar Até mesmo o grande rei élfico Tranduil Ah, eu vi o filme Agora eu tô lembrando Do dragão Ah, Frodo Erebor O rei só queria saber de ouro Meu senhor Nosso rei Seu nobre pai Pergunta Se o senhor E seu filho Irão supervisionar As operações De mineração Hoje Construída no interior Da própria montanha A beleza Dessa cidade Fortaleza Era lendária Beleza Vamos lá Vamos lá Expecionar Opa Vamos abrir aqui Que eu adoro ouro Vamos Expecionar Então como tá As escavações Lá embaixo Galera Por que eu me lembro No filme Lá embaixo Nas minas Eram lotados De orcs Velho Vamos ver E esse aqui É o filho do rei Tá Eu tenho que arranjar Uma maneira De Tá Eu tenho que arranjar Uma maneira De abrir Esse portão Será que tem que pegar Peças Tenho que colecionar As peças Pra Abrir aqui O portão Deixa eu ver É porque o portão Não tá abrindo não E eu acho que o volume Do jogo Tá muito alto Eu só acho Se eu pular ali Pra baixo Cara Eu vou detonar Essas caixinhas Todas Pra pegar as peças Vai que Quem sabe Troquei de espada Pra machado Olha Interessante Vamos pegar um pouquinho Do ouro Desse rei Que esse rei Tá muito cheio de ouro Tá Eu tô vendo Que aquele baú Ali Não vai ser aberto Se sintam facilmente Não Deixa eu só Tem um super ataque Ó Dá pra trocar Beleza Vamos então Usar aqui Esse outro personagem Pra ver Se ele tem a chave Pra enfincar É Parece que é a lança Dele Que enfincar ali Não sei Vamos ver O que acontece Nossa Velho Opa Tá aqui X Beleza Beleza Segure B Para construir Objetos A partir de pedaços Do Lego Saltitante Beleza Então vamos construir Aqui rapidamente Rápido Uma chave Pra gente abrir Essa porta Eu acho Aperte Aperte Y Para abrir A roda Beleza Eu quero jogar Caraca Velho Use uma marreta Tabélica Igual aquela Me carrego Pra mover Blocos E empurrar O anão Ah Beleza 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 Vamos empurrar Isso aqui Então Ó Ah moleque Três horas Pra descobrir Como é que abre A droga Da porta Velho Vamos se ferrar Mas eu não quero jogar Contigo Quero jogar Com o príncipe O príncipe É que é o príncipe Da parada Galera Se vocês estiverem Achando esse jogo Maneiro Deixem aí nos comentários O que estão achando dele E se vale a pena Trazer mais vídeos Desse jogo Porque a minha ideia Inicial Era apenas trazer Um vídeo Desse jogo Mas se a galera gostar Se ele for bem avaliado Terão mais Pode ter certeza disso Que isso Velho Tá Não vou sair quebrando tudo não Eu quero ir lá pra frente Que eu quero ver De que eu aberto Esparar na Olha o machadão Chega aí Chega aí Velho Chega aí Chega aí Dá uma machadada nele Vai ver Tá Não faz nada Tu corre Malditos guardas Mal posso ver Se tem movimentos Vamos quebrar isso tudo Galera Pra ver se aparece Alguma porta Alguma pecinha Saltitante Eu quebro tudo Eu quebro tudo Eu quebro tudo Eu sou o quebrador B Tá Deve ser como o príncipe Que eu tenho que vir aqui Beleza Vamos ver Aperte B Aperte B Para pegar Uma pedra Então segure X Para mirar E jogá-la Ok Tá Vamos jogar onde Galera Ah Vamos jogar lá em cima Lá Ó Vamos deixar o X Apertado Vai Ah moleque Beleza Ah guloso Os guardas Tô com fome Largaram a porta Vai comer Bancos De carniceiros Beleza Beleza Sua riqueza Estava na terra Em gemas preciosas Estrelas da rocha E em grandes veios De ouro Correndo como rios Pelas pedras Tá Deve ser alguma coisa Aqui nessa balança Enquanto ele fica lá Pendurado A gente vai dar aqui Uma olhadinha Galera Vamos lá detonar Nesse aqui também Ih Não cai não Não cai não Véi Tá Eu tenho que dar Um jeito De ir pra cima Pra fazer Essa catraca Funcionar Olha São duas Vê Ah Já sei Como é Dos Paranauê Cheguei velhinho Véi velhinho Cheguei velhinho Cheguei Deixa isso solto Por enquanto Deixa isso solto Por enquanto Vamos pôr Isso aqui pra cá Aí sim Aí sim Vão ficar tudo pendurado Um lado Pronto Ele no outro Pra gente tirar As duas travas Das portas Caraca Eu sou muito inteligente Velho Tá maluco Ó Tirou outra trava E abra De sésamo Beleza Esse até que foi muito mais rápido Muito mais fácil Que o outro Quebra cabeça Interessante Tá ali o ferreiro Trabalhando na sua bigorna E fez um martelão O martelo do Thor Tá Não é o martelo do Thor Mas não deixa de ser um martelão Ele tá entrando na caverna Já é ali Já tamo perto Galera Vamos ver aqui O que ele diz Itens úteis Podem ser feitos Na bigorna Com tesouros de Legos Encontrados Nos objetos de Lego Ok Vamos pegar os tesouros de Lego Então Pode ser que a gente tenha Junte Peça suficiente Pra fazer Olha as gemas Eu acho que o volume Tá muito alto Galera Se tiverem muito alto Me perdoem No próximo vídeo Eu vou tentar fazer Colocar ele alinhado Dentro da maneira Que fique bom Pra todo mundo Pra ouvir a minha voz E pra ouvir O som do jogo Perfeitamente Eu sou de tudo O jogo é Olha lá os caras Porque a bigorna Não tem nada Vou quebrar aqui Só pegar um pouquinho De tesouros Galera Eu quero chegar na bigorna E já ter Os paranauê tudo Vê Aperte B Para entrar em Pequenas escotilhas Lego Ok Dá pra entrar aqui Ih Ih rapá Passagem secreta Ali O vagabundo Acorda maldito Aperte B Repetidamente Para girar as manivelas Tá Dança da manivela Vamos lá Vamos girar as manivelas Vamos ver qual O paranauê Que vai descer Olha que parou De cair a lava Beleza Vai apagar ali O foguinho Ouro Adoro o ouro Vamos lá pegar o ouro Galera Vamos ali pegar o ouro Ouro Barrinha de ouro Aqui Aí sim Aqui é mais ouro Será Tá Eu vou olhando a bigorna Ver qual é Já peguei o ouro mesmo Olha Véi Oita O produto Tá transmitindo Algum barulho Aqui Ele não consegue Chegar perto Coloca a mãozinha No ouvido Tá Vamos ver Qual é a fundição Que vai dar Aqui Tá Porque eu não tô conseguindo Produzir nada Será que é o contrário Aqui Os tesouros Legos Que você coletou Para criar algo novo Aperte Ok Para selecionar Ok Beleza Vamos criar o que Barras de ouro Galera Vamos criar ouro Porque eu adoro ouro Ah Nós precisamos Desses itens todos Não tem Beleza Diamante Tenho Esse aqui Também tenho Preciso Preciso achar Cinco peças Douradas Galera Opa Para a gente Criar a nossa Ferramenta Eu vou quebrar Aquele carrinho Aqui Pode ser que elas Estejam aqui E estão aqui Mesmo Estão aqui Mesmo Olha elas Aqui Vem cá Rapa Pronto Já peguei Todos os itens Que a gente precisava Para a gente Construir algum item Na bigorna Beleza Beleza Vamos ver o que Ele vai fazer Oh Aperte X, A Ou B Ou Y Enquanto o brilho Aparecer Para preencher o anel Que o foja Ah ok 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 Então vamos lá Droga Eu não estou vendo Ah Errei Eu errei Tá vamos lá Vamos lá Eu não estava Precisa atenção Ah é quando Entra dentro Do círculo Eu estava Dando mole Para a Kojak Beleza Construí Nossa A habilidade dos anões Era inigualável Criavam objetos De grande beleza Feitos de diamantes Beralda Rubi E safira Nossa que bonito Vamos destruir aqui Caraca Que show Que show E a narração Tá muito maneira A dublagem Do jogo Tá Extremamente Interessante E chegamos Nas cavernas De certeza Vai ter orcs Aí Ou não Posso estar enganado Ó Tá Tá Porque eu não vou dar mole Ele quer um pedaço De ferro Abstando Abstando Sério Sério velho Tu fez isso Só pra gente dançar Não vai me dar nada Tá Beleza Vai ser outra Y Ah eu consigo jogar com ele agora Que maneiro Que maneiro Que maneiro Ah Esses itens Só ele Que pode pegar Velho Essas peças Brilhantes Aí Ó Ah e aqui Dá a força Da machadada Dele Ó Vamos dar uma Fortuna Agora Beleza Beleza Me gusta Deixa eu ver se tem algum lugar Algum lugarzinho brilhando Pra usar ele Nossa Caraca Caraca Velho O trante Carrilhou Eu vou jogar com ele Um cadinho Porque eu nem sabia Vamos ver como é Que é o golpe especial dele Daquele outro cara Do machadinho Era mais interessante Ui Tá velhinho Chega aí Sai daí Aí Rapaz Quem é Quem é que é forte aqui Rapaz Quem é que é forte aqui Ai tá bem Ele é forte Mas Mas é burro Na verdade Eu que sou burro Que eu que joguei lá embaixo Achei Achei Ha 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 Droga Será que é o rei Que tem que vir aqui Tá Não é o rei Então é aquele outro maluquinho Cadê ele Chega aí Joe Chega aí Joe Vamos ali embaixo Esse jogo Do Lego Cheio de quebra-cabeça Cheio de disparar na ue É ele mesmo Ué 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 Tá maluco Não Pô Caraca Tá escuro Tá doido Tá dormindo Tá dormindo Tá dormindo Tá Deixa eu subir aqui Pô Ali tem mais um metal Velho Tá mandando apertar V aqui Ah Vamos construir alguma coisa Show Show Olha Construímos um workbench Você vai precisar Do tesouro levo Para construir a base De construção Beleza Tesouro levo Pode ser encontrados Minerando Destruindo objetos levo Tá Vamos destruir tudo Vamos quebrar tudo Pra ver se a gente Encontra alguma coisa Vamos quebrar essas caixas Me gusta tesouro levo Me gusta Opa Já voltamos pra cá Vamos ver Vamos ver Beleza Não tem nada Isso não Ele quer uma corda Madeira eu tenho Corda eu tenho Tem tudo rapaz Beleza Compete a construção levo Ao encontrar as peças Que faltam corretas Encontra-as rapidamente Para receber um grande Bônus De peças Eu quero fazer um mark flash Ah Ok Eu sou burro demais Entendi Eu sou um animal Beleza Vamos ver Vamos encontrar rapidamente Vamos ver qual peça Que vai piscar Para a gente colocar aqui E caraca Fácil Extremamente fácil Pra você Que eu e todo mundo Cantar junto Cara Eu sou muito Olhador Não Essa aqui mesmo Essa aqui Pô Caraca Estamos construindo Um canhão Que que é isso É essa Ai meu deus Tô ficando sem dinheiro Droga Para aqui Droga Eita Só tá mil Não vou conseguir construir nada Deu Deu pra construir Deu pra construir Ah moleque Aí sim Deixa eu parar ali no meio Ele bate mais É mesmo Ele bate com mais força Sou muito bom Veio Ó Beleza Vamos pegar Essas peças Todinhas Que estão aqui Chegaram a acabar Bem fundo Descendo Até a escuridão E foi lá Que eles encontraram A pedra Harkin O coração Da montanha O amor De Tror Por ouro Se tornou Intenso Demais Uma doença Começou a crescer Dentro dele Era uma doença Da mente E onde uma doença Surge Coisas ruins Acontecem O dragão O dragão Tá vindo aí Primeiro O que ouviram Foi um barulho Como o de um furacão Vindo do norte Balen Toque o alarme O que é? O dragão Era um dragão De fogo Do norte Essa cidade Não era nada Os dragões Almejam o urbo Com um desejo Sombrio Feroz Smaug Havia chegado Beleza O dragão Chegou Pra detonar Com tudo E esse nosso vídeo Galera Ele vai ficar Por aqui Se vocês Gostaram Desse vídeo Gostaram Desse jogo Quiserem ver Uma continuação Deixem nos comentários E avaliem Esse vídeo De maneira Que vocês acham Justa Galera Então esse vídeo Vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma